o seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do deputado Tiago Cotten, que solicita a anexação de documentos essenciais à tramitação do Projeto de Lei 4.018 de 2022. anexe ao referido Projeto de Lei. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vamos chamar o Projeto de Lei 228 de 2023, em primeiro turno, que altera a Lei 7.702, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e a Lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado, para proibir atividades minerárias por meio de termo de ajustamento de conduta, TAC. De autoria, dos deputados e deputadas, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Leninha, Leleco Pimentel, Betão, Ana Paula Siqueira, doutor Jean Freire, Lohana, Andréa de Jesus, professor Cleiton, Ulisses Gomes e Macaé Evaristo. Sou o relator e passo a fazer a emissão do parecer. Parecer, de primeiro turno, ao Projeto de Lei 228 de 2023. O projeto, em análise, pretende alterar as leis 7.772, de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, e a Lei 20.992, de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, para, assim, coibir o exercício de atividades minerárias do Estado, mediante termo de ajustamento de conduta firmado entre a mineradora e o órgão ambiental estadual competente. A Constituição Federal estabeleceu o regime de competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, por força do disposto no seu artigo 24, inciso 6, em obediência ao princípio constitucional da simetria, aplicável competência legislativa otorgada aos entes federativos, a Constituição do Estado de Minas Gerais também previu a competência concorrente do Estado para legislar sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente. É o que dispõe o artigo 10, inciso 15, da Constituição Estadual. A proposição em apreço busca, nesse sentido constitucional, o fundamento de validade quanto à matéria, na medida que pretende criar hipótese de vedação do exercício de atividade minerária sem o devido licenciamento ou autorização ambientais concedidos pelo órgão estadual ambiental competente. De acordo com a proposta, em caso de falta de licenciamento ou autorização, a atividade minerária deverá ser suspensa até a regularização do licenciamento junto ao órgão estadual ambiental. Além disso, entendemos que ela vem dar concretude aos princípios constitucionais da vedação da proteção insuficiente ao meio ambiente e da prevenção. A possibilidade prevista na legislação estadual, em vigor, de que a atividade minerária é exercida de modo irregular no Estado, pois que exercida sem licenciamento ou autorização ambientais prévios possa continuar mediante mero termo de ajustamento de conduta firmado pelo descumpridor da legislação ambiental no Estado. Em nosso entendimento, vulnera ambos os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente que invocamos anteriormente. É importante lembrar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a inconstitucionalidade da permissão de continuidade de atividade minerária no Estado, sem prévio licenciamento ou autorização ambiental, e que se dá mediante a mera assinatura do termo de ajustamento de conduta firmado entre o Poder Executivo Estadual e o empreendedor irregular. Portanto, entendemos que a proposição é materialmente ajustada à Constituição Federal e à Constituição do Estado, não havendo óbice para a sua tramitação. Ademais, não identificamos vedação constitucional que impeça a apresentação por iniciativa parlamentar de projeto de lei que disponha sobre a matéria de proteção ao meio ambiente. Em face do exposto, senhores e senhoras, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei de número 228 de 2023. Conforme o entendimento, nós vamos fazer a distribuição em avulso do parecer. Estão suspensos os trabalhos. ... do Tiago Cota. Vamos colocar em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Registrem-se o voto contrário. Deputado Cristiano Silveira e doutor Jean Freire. Portanto, está aprovado o requerimento. O requerimento de adiamento de discussão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.